Bom pessoal, depois que eu fiz a remontagem, né, fiz aquele ajuste lá dos transistores, certo? Ela tá funcionando bem legal, tá? Fiz o ajuste do bias ali nos trimpots. E deixa ela começar a funcionar que eu vou mostrar pra vocês aqui uma coisa, porque ela passou a música agora ali pra outra música. E aí eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu ainda vou fazer nela, né? A caixinha não tá dando conta, tá? Não tá dando conta não, tá... O grave tive que baixar porque ela não tá dando conta. Mas, ó, ela ainda tá estourando o grave. Mas os dois canais estão funcionando. Mas é uma coisa interessante que eu observei aqui. Veja que detalhe, viu? Esse trimpote do volume, ele tá com um jogozinho, ó. Isso faz o som ir embora, ó. Então eu vou tirar esses trimpotes todos, pra limpar eles, os quatro, vou tirar. E vou mostrar pra vocês como é que eu faço a limpeza deles, tá certo? Seria a próxima etapa aqui, né? Na minha verificação eu também percebi que esses dois aqui, ó, esses dois capacitores aqui estão com SR bem alto. Então eu vou trocar eles, mas eu não, eu não, o capaçudo nem tem SR, né? Até onde eu sei. Se tem, você diz aí no comentário, mas eu acho que não tem não. Pelo menos esses aqui, né? Esses, é... Poliester não tem, né? E eles estão dando um SRzinho alto. Então eu vou trocar eles, mas hoje é domingo, então não tem como comprar nada aqui. E nem eu tenho eles. E esses dois cerâmicos aqui também, ó, também estão ruins. Então eu vou trocar, mas eles estão um pouco alterados. É pra ser 37, estão com 60. Então eu vou substituí-los depois, tá? Mas eu vou proceder aqui a limpeza desses potenciômetros. Vou tirar todos eles e vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer a limpeza, tá? 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 Bom, enquanto eu deixo esses aqui no molho, porque eles não abrem, né? Eu mostrei lá, né? Essa parte de trás aqui impede que ele solte a traseira. Então ele não abre. Vou deixar ele aqui um pouquinho no álcool. Pra fazer uma limpeza mais profunda nele. E olha, esse aqui tá exatamente como eu tirei. Abre aqui. Agora o pior não é... O pior... É como é que eu não vi isso, né? A inteligência monstra. A burrice excessiva da pessoa do técnico aqui, né? Que não é técnico. Que se arrisca a fazer as coisas. Como é que eu não observei que esse negócio tava assim? Abre aqui. Menino. Sei não, viu? Vamos tirar esse aqui, né? Pra limpar aqui dentro. Uma trilhazinha aqui, ó. Né? Do outro lado vai ter uma outra trilha. Eu acho que se a gente consegue tirar... Será? Não sei. Tenho minhas dúvidas. Mas acho que a gente consegue tirar essa parte metálica. Porque pra frente... Como é que ele vai sair? Não sai, não. Eu até já vi um vídeo no YouTube. De alguém tirando esse negócio. Pra frente. Mas... Ó. Saiu. Tirando isso aqui, né? Mas eu não vou tirar não. Porque tem essa parte metálica aqui. Que é a mesma coisa do outro. Ela é prensada, né? Então... Aqui a gente já... Vê o jogo que ele faz, né? Esse aqui fica aqui. Ali. Opa. Ah, não posso tirar da posição aqui. O joguinho que ele faz aqui, né? Então... O que eu vou fazer é deixar isso aqui ali dentro do álcool. Um tempinho. Certo? Enquanto isso... Ó, ele veio aqui, ó. Pá, pá. Então, ó. Um batentinho aqui dentro, ó. Enquanto ele tá aqui dentro, né? Eu vou tirar esses aqui. E vou... Passar limpa-contato. Bastante. Girar pra um lado, girar pro outro. Girar pra um lado, girar pro outro. Não economizar no limpa-contato. Aqui. Nessa hora é bom ter um limpa-contato. Que você já usa. Você confia, né? Porque tem uns que são péssimos. Esse aqui. Eu já uso há bastante tempo. Esse da Orbe. Acho bonzinho. Então... Vamos passar esse aqui. Tirar aqui. Passar limpa-contato. Depois a gente volta. Passar limpa-contato. Passar limpa-contato. Passar limpa-contato. Vamos lá. Bom, depois de tirar aqui do álcool, dá até para perceber que ficou meio sujinho, né, o álcool. O que eu vou fazer aqui? Ah, vou passar uma lixa, não vou passar nada disso. Então, a ideia aqui é a gente poder limpar de forma mais efetiva, não é lixar, nem nada do tipo não, né? Certo? Então, eu vou passar o limpo contato aqui. O interessante desse, dessa trilha, não sei se vocês conseguem ver, ela tem dois estágios, né? Ela tem um estágio que vai daqui até aqui, aqui ela dá um contato e aqui tem um outro. Conseguem ver? Acho que dá para ver, né? Esse outro lado aqui, a gente vai passar o solinho para contato mesmo. E vamos remontar, né? Vou botar aqui. Vou botar aqui para a posição. Ah, um detalhe legal. Você que gosta de trabalhar com essas coisas, Eu comprei esse kitzinho de alicates pequenos, tá? Da Vonda. Eu achei que custou caro que só, mas são alicates pequenininhos, tá vendo? Tem esse alicate assim, tem esse de corte, tem esse que é inclinadinho, tem esse que é o... não sei o nome deles não, tá bom? Tem esse aqui, tá? Também. Antes eu usava uns alicates grandões, ó. Tipo esses aqui, tá? E aí, falando aqui, o negócio parou de funcionar e grava. Ó aqui, 107. Ó, botei no meio e de um lado. Então, vou girando. E... Ele diminuiu, tá vendo? De um lado e do outro, tá? É para fazer isso em todos, né? Na verdade. Esse do balanço... Aquele ali era o do balanço, né? Esse aqui é o do... O do Bess. Então, ó. A gente põe todo para um lado, tem um... A gente vai girando. Esse aqui é meio ruimzinho de girar. Ó. Do zero. Vou girando. Ó, esse vai bem bonitinho, ó. Porque o do Bess parece que é... É todo de um lado, todo do outro. O do Bess é diferente, né? O do Bess é diferente. Perdoe. Esse aqui do balanço é diferente. Ele é do meio para uma ponta assim, do meio para outra ponta assim. Esse aqui é a soma dos dois, ó. Então, se eu deixar mais ou menos no meio aqui cinquenta, e eu pegar do meio para o outro lado agora, ele vai dar cinquenta. Tá vendo? Perto de cinquenta. Tá? Então, bom. Os outros aqui já testados já estão bons. Esse aqui é um de cem também. Esse aqui tem quatro, e eu confesso que eu nunca vi desses assim. Com quatro. Vamos deixar para ver se a nossa lógica funciona. Do meio para um lado. E do meio para o outro. Tá? Então, vou botar do meio para o lado de cá. Para a gente ver como é que dá. Depois eu boto para o outro. Quatro. Ó. Vou aumentando até... Passar um pouquinho de cem, né? Cento. Ó, vou voltando. Ele já está com um mau contatozinho, né? Ó. Ou é a minha mão aqui. Sem... Ó, vou voltando. Vou voltando. Até zerar, né? Ele estava com esse defeitinho lá. Eu percebi. Que você ia até o final, no fim, o som morria. Ó. É como se o batentezinho estivesse um pouquinho maior. Não está ruim, né? Só que quando eu topo o som, ele some. Mas esse aqui está certinho também. Bom. Vou recolocar ele lá no nosso aparelho. Para a gente remontar. Vou remontar a frente toda. Está certo? A parte interna, né? Vou remontar os balanços de novo. Porque eu tirei. Agora vou ter que botar de novo, de volta. Certo? Para a gente ver como é que ficou. Então, eu vou ter que botar de novo. 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 Pronto. Estamos com o aparelho montado, tá? A única coisa que está faltando agora aqui. Eu coloquei aqui o seletor só para a gente poder ver, né? Como é que ele está. E o que falta agora aqui é a parte estética, né? Digamos assim. Então, essa parte vocês vão ver no outro vídeo. Então, essa parte vocês vão ver no outro vídeo. Tá certo? E a gente volta no final dessa série para fazer a montagem, tá certo? Espero que tenham gostado dela até aqui. Se gostaram, sigam o canal. Se inscrevam, curtam, comentem, façam aí o que vocês puderem para ajudar o canal a crescer, tá bom? Vai ter um vídeo sobre a parte estética e vai ter um vídeo final. Eu mostrando ele e a gente remontando tudo e usando o aparelho. Valeu! Bom, esse aqui é o resultado final da raspagem, tá certo? Gastei três lâminas de estilete e ficou excelente, né? Ficou excelente. Ficou no ferro mesmo. Não vou pintar agora porque é a noite aqui, né? Amanhã eu vou aplicar um convertidor de ferrugem só para segurar, prender um pouco essa oxidação daqui da tampa e pinto, tá? Se você tem um local com sol, eu recomendo que você pegue essa peça, deixe ela no sol um tempo. Ela vai esquentar um pouco. Aí você pinta, tá? Pinta com cologinho mesmo, tinta spray, tá certo? Aqui está a maçaroca de tinta que saiu na raspagem, certo? Então vou guardar isso aqui para amanhã. Mas a gente vai continuar no fechamento da frente dos botões, tá? Bom, está aqui o aparelho de volta. Eu vou tirar aqui essa parte do botão da frente, que eu deveria ter limpado lá, porque a gente terminou não limpando, né? Então, essa parte pretinha está bem feiozinha, né? Fica até se desmanchando. Eu vou tirá-la daqui porque ela está toda quebrada. Vou utilizar esse aqui não, tá? Ele teoricamente sai daqui, mas eu não vou tentar. Oh, saiu. Eita. Era para eu ter tirado ele lá antes, né? Mas não tirei, paciência. Bom, o que eu vou fazer é remontar essa frente aqui. Vou deixar esse botão de lado aqui e depois a gente coloca ele, tá? Ele vai passar pela limpeza. O que eu vou fazer é remontar todo esse sistema. Eu vou colocar no outro ângulo, porque fica melhor para vocês verem. E a gente vai remontar toda a frente, tá? Bom, vou deixar aqui nesse ângulo porque fica mais fácil de vocês visualizarem, tá? O serviço que eu vou fazer. Então, o que eu vou fazer é voltar alguns botões que eu tinha tirado aqui. Esses parafusos aqui, ó. Esse mesmo que eu tinha tirado. O de baixo que prende essa chapinha aqui do fundo do diabo que eu tinha tirado. Então, eu vou recolocar todos esses parafusos. Estão todos aqui de lado, tá certo? Para depois a gente montar a frente propriamente, tá? Então, eu vou recolocar todos esses parafusos. Lembrar de colocar essa travinha, tá certo? Que vai aqui no eixo do seletor. Ela vai aqui atrás e prende o eixo, tá? Tá? Bom, dessa parte aqui eu já coloquei tudo. Eu vou virar para colocar o fundo, né? Está faltando o fundo dele ainda. Confesso que o fundo eu nem limpei. Eu vou até pegar o fundo aqui para ver como é que ele está. Bom, passei um limpador multiuso aqui no fundo, tá certo? E vamos remontar ele. Até que não está oxidado, né? Está bem limpinho. Só não lembro qual é o lado. Se é esse, acho que é. Tem essa abertura aqui. Tem uma marca aqui, é esse mesmo. Vamos reparafusar o fundo. E eu espero que a gente consiga reparafusar a frente com esse fundo preso. Se a gente conseguir, eu vou ter que tirar. Mas aí não tem problema. Essa parte traseira, eu vou passar um limpador multiuso também nela. Mas a gente não vai trabalhar nela por enquanto não, tá? No final, a gente trabalha nela. Tem uns outros parafusos aqui. Eu acredito que seja quando a gente colocar a frente, tá? Então, bom. Vamos recolocar essa frente, né? Acredito que aqui não temos maiores problemas. Tem essa parte escurinha, né? Dos botões, que fica no fundo dos botões. Que a gente pode até fazer um... ITNT, né? Ou usar essas que tem aqui. Deixa eu ver como é que essas estão aqui. Ela vai aqui, né? No fundo. Tem umas rasgadas. Nada legal, né? Não tá nem muito bonito. Eu vou botar essas que estão inteiras. E numa segunda... Num segundo restauro, eu vou... Colocar mais. Colocar novas. Essa daqui, essa daqui. E a do volume. Tá aqui. A do volume tá bem... Bem feinho. Nossa, como ela vai ficar por trás. Só dar uma limpada nela aqui. E aí vamos tentar... Recolocar. Tem um parafusinho que vai aqui, né? Esse aqui que vai aqui pra prender o... Estão vendo aqui? Que vai aqui pra prender o... A entrada do fone de ouvido. Faltou. Então deixa eu já colocar. Aqui um detalhezinho, né? Tem um grudezinho aqui. Tá? Eu vou botar um limpador multiuso aqui na pontinha do... Do... Do microfibra. E passar aqui só pra tirar esse grude. É um detalhezinho, mas que quando a gente põe faz diferença. Depois eu vou limpar por dentro. Mas eu vou limpar com um cotonete. Tá? Bom, vamos lá. Vou tentar encaixar isso aqui. Encaixei. E agora eu vou parafusar. Tá certo? A frente. Os parafusos aqui de cima. Os parafusos de baixo. O meu celular vai ficar sem carga aqui. Então eu vou botar pra carregar. Eu vou recolocar todos esses botões, tá? O botão do balanço. Tudo certinho. Ele para no meio, né? Então... Vamos tentar deixar ele parando no meio aí. Pronto. Parou no meio. Foi pra lá. Vou recolocar esses de cima. E aí vai estar pronto, tá? Um detalhe, né? Esses botões não entram por aqui, ó. Eu tenho que tirar o painel. Para colocar eles. Certo? Então vocês vão ver já tirado. Vou tirar o painel. Vou recolocar eles por trás. Vou colocar os botões de novo. Tá? Bom, pessoal. Hoje já é um novo dia, tá? Já pintei a tampa aqui. Ficou bem legal. Ela ficou com umas manchinhas aqui, ó. Que eu não gostei. Porque eu devia ter lixado mais. Mas de acabamento geral. Ficou bem legal. Tenho que dizer. Eu já pintei um outro aparelho aqui. Com essa tinta da Souvenir Spray. E é excelente o acabamento dela, tá? Fica bem lisinho. E eu pintei hoje de manhã. Agora já é meio da tarde. Já está seca. Pronta para montar. Tá certo? Qualquer defeito aqui. Não é da tinta. É meu mesmo. Tá? Montei aqui o painel. Ontem. Ainda. E só o botão do pau é que não está querendo funcionar. Tá? Os demais botões estão funcionando direitinho. Mas o do pau é não. Por um detalhe que eu vou mostrar para vocês. Tá? E aí eu vou aproveitar que eu não tinha limpado esse botão ontem. Já vou colocar ele na água. Quente com sabão em pó. Enquanto eu desmonto. Eu vou tirar o painel todo aqui. Para mostrar para vocês o detalhezinho. Aqui do botão pau. E também vou mostrar para vocês um detalhezinho daqui, ó. Já vou adiantar. Vocês estão vendo aqui, ó. Essa parte de baixo. Ela fica meio solta, tá? Eu não gostei muito. E aí. Eu percebi que tem uma cola, né? Que prende essa frente toda. Então, o que eu vou fazer é tipo uma cola quente, né? Então, o que eu vou fazer é tirar essa frente. Dar um polimento nela. Porque ela tem um arranhão bem aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Tá certo? Eu vou passar a fita isolante em volta dele todo. Porque essa parte de baixo aqui, ó. Ela fica vazando luz para baixo. Então, eu vou passar a fita isolante em volta dele todo. E depois eu vou prender com uma cola que eu comprei. Cola quente. Não tinha aqui. Tá? Então, eu vou usar na lateral aqui para prender ela. Certo? E aí eu mostro para vocês. Bom, um detalhe. Eu recolei esses dois suportinhos aqui da placa. Para ela não encostar no fundo. Tá certo? Que eu tinha esquecido, né? Então, eu vou recolocar a tampa. E vou mostrar para vocês a problemática aqui da frente. Bom, qual é a, né? Ou quais são as problemáticas aqui da frente? Esse botão aqui. Eu vou botar no outro dedo para vocês ficarem vendo. Que eu machuquei o meu dedo ali. Esse botão aqui, ó. Ele fica entre dois parafusos. Tá vendo? Se você aperta aqui, ó. Ele fica entre esses dois parafusos. E aí, essa parte do botão. Essa parte preta aqui do botão, ó. Ela bate nos parafusos. Certo? Então, ela gera um problema. Para esse negócio se mexer. Ele engancha. Ele prende. Tá vendo? Na lateral. Vou puxar o botão para mostrar para vocês. A pessoa que monta antes de mim já deu um jeitinho de... É, ó. Tá vendo? De fazer um certo desvio aqui. Com ferro de solda, provavelmente. Tá? Mas ainda assim está batendo. E tem um outro detalhe. Esse botão, ele está alinhadinho aqui. Vocês estão vendo? Ele está alinhado aqui. Certinho. Por quê? Porque eu coloquei um calçozinho aqui, ó. Lembra que tem um tubinho aqui? Ó. Tem um tubinho com um parafuso na ponta. Esse tubinho é mais curto. Esse do lado de cá é mais curto do que o lado de lá. Então, eu tive que colocar um calçozinho aqui, ó. De plástico. Para conseguir deixar ele na posição. E aí, eu acho que tudo isso está fazendo com que o botão fique mais para dentro, ó. O parafuso fique mais para dentro do que o que deveria. Então, eu vou tentar folgar esses parafusos. E colocar eles o mais para fora possível. Para ver se eu libero esse trânsito dessa pecinha aqui dentro, tá? Bom, eu coloquei mais para o lado aqui. E agora ele está cursando direitinho, ó. Tá vendo? Ele agora faz o curso correto. Consegue assinar o botão. Bom, agora eu vou começar a trabalhar nisso aqui, certo? Vou tirar essa isolante aqui de cima. E aí, o que eu vou fazer é tentar dar um polimento aqui na frente. Esse negócio não está muito legal, tá? Eu vou só usar uma massa de polir. Ó, está vendo esse arranhão aqui? Vou usar uma massa de polir, certo? Com uma estopazinha. Massa de polir é automotiva mesmo, tá? Com uma estopazinha. Olha a nossa solução da lâmpada pinguinho. Perfeito. Vou usar uma massa de polir aqui para tentar tirar esses riscos, tá? Essa massa de polir eu vou aplicar com a mão mesmo, certo? Vamos ver se eu dou o foco aqui. Tá ruim de dar o foco. Bora foco. Vou aplicar com a mão mesmo, tá? Porque eventualmente a gente pode aplicar alguma coisa aqui e arranhar, certo? Então, com a mão de forma bem delicadinha. Botei aqui na minha mão e vou passando aqui, tá? Pode deixar secar, que nem no carro? Pode. Pode deixar secar, que nem no carro. Não tem problema. Ou você pode simplesmente, com a mão aqui, vir fazendo esse processo. Que dá para fazer em vários outros... Vários outros pontos, né? Do nosso aparelho. Dá para fazer nos botões, tá? Eu gosto de fazer, às vezes, nos botões. Só que eu costumo fazer com a mão mesmo. Não costumo usar máquina nem nada não, tá? Para evitar que isso aqui receba abrasão demais e... Às vezes não sai, né? Com a mão só não sai, né? Vamos ver se vai sair com a mão esse aqui. Vou passar uma água ali para ver se eu já consegui tirar. Bom, esse aqui é o resultado final. Quase que saiu todo, tá? Só ficou indo um risquinho aqui. Mas eu vou deixar quieto, porque eu estou sem a máquina aqui para fazer esse polimento. Então, esse aqui eu vou dar por finalizado, tá? Vamos montar lá. E eu vou passar a fita isolante em volta toda dele. Para ele lançar a luz somente para frente, tá? Bom, o que eu vou fazer agora aqui é esquentar a cola quente, tá? Enquanto está esquentando, eu vou tirar a minha sopa de botão aqui para limpar ele direitinho e recolocar ali. Vou esquentar, tá certo? E aí, vou voltar para mostrar para vocês. Eu vou colar só aqui do lado, de um lado e do outro, tá certo? Não vou botar muito não, porque senão não encaixa esse negócio aqui dentro. Na verdade, eu estou até na dúvida se eu devo fazer isso ou não, tá? Mas eu vou botar só um pouquinho dos lados, só para me ajudar no encaixe, tá? Bom, eu pensei bastante aqui. Não vou botar cola nesse negócio não. Ele meio que encaixa aqui dentro, tá vendo? Então, já coloquei o botão de volta no lugar. O botão do volume não entra pelo jeito. Tem que tirar o botão para botar isso aqui. É meio chatinho de conseguir posicionar o painel, porque você tem que levantar os botões todos, os botões caem um pouco aqui, ó, do lado, tá vendo? Você tem que encaixar um por um os botõezinhos aqui, ó. Esse aqui encaixou, esse aqui encaixou. Eu vou deixar quieto ali. Essa entrada do fone de ouvido. Pronto, foi. Ele fica meio solto, porque eu não estou gostando disso. Mas eu acho que é uma regulagenzinha que tem ali na frente. Eu vou parafusar desde que está. E eu acho que tem uma regulagenzinha aqui embaixo. E depois a gente faz. Bom, está aí, né? Vai ficar assim. Ele fica um pouquinho mais para baixo aqui embaixo. Mas eu não consigo mudar muito isso aqui. Não consigo mudar muito essa realidade, tá? Então, vai ficar assim. E o que é que vamos fazer agora? Vamos pôr a tampa, né? Aqui já terminou. Acho que não tem mais nada para mexer aqui dentro. O que a gente precisa agora é pôr a tampa. Eu comprei os parafusos novos para pôr aqui na lateral. Já que está tudo novinho, né? Vamos pôr os parafusos novos também. E eu vou partir para a limpeza aqui da parte de trás, tá? Então, vamos colocar a tampa. E aí, eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer de limpeza aqui da parte de trás, tá? Bom, está aqui os parafusos novos que eu comprei. Coloquei eles aqui na lateral, certo? Bem bonitinhos, né? Quase iguais ao original. Agora, eu vou trabalhar um pouco aqui na parte traseira, tá? Aqui não vou fazer muita coisa, não. Vou limpar o fio, que eu não limpei ainda. Vou passar um limpador multiuso aqui em toda essa parte traseira. Não tem nenhum papel aqui, então não tem tanto problema. Com a escovinha, eu vou tentar limpar esses cantinhos aqui, tá certo? E deixar o mais limpinho que eu conseguir. Com a escovinha, eu vou passar aqui. Bom, está pronto, tá? O aparelho. Bem diferente, né? De quando a gente começou essa série. Espero que vocês tenham gostado de assistir esses vídeos. Se gostaram, já se inscrevam aí no canal. Curta esse vídeo. Comenta o que achou. O que teria feito diferente, tá certo? O que eu teria feito diferente. Eu acho que no futuro eu vou lixar de novo essa tampa e repintar ela. Apesar de que a pintura fica com o acabamento... Essa tinta da Suvinil deixa um acabamento brilhoso, muito bonito. Mas tem umas partes que ainda ficou, ó... Umas marquinhas, tá? E vai ter um outro vídeo... Desse aparelho. Em que eu vou mostrar fazendo essas laterais, tá? Em madeira. Eu vou fazê-las em madeira. E aí eu vou mostrar pra vocês. Tá certo? Então, valeu. Até o próximo vídeo.